O meu nome é Mariana Duarte, sou nutricionista e aluna de Mostrado de Biotecnologia e Inovação da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. O meu projeto de investigação centra-se na área da nutrição e tem como principal objetivo analisar a possibilidade de substituição, ainda que parcial, de fontes de proteína de origem animal, como a carne e o peixe, por outras alternativas de proteína que tenham um impacto a nível ambiental menos prejudicial. Porquê estudar estas alternativas? De facto, com o crescimento da população mundial, estima-se que os níveis de consumo atuais se venham a tornar insustentáveis e, por isso, acaba por ser necessária a transição para um padrão alimentar que seja benéfico não só do ponto de vista nutricional, mas que também garanta a sustentabilidade ambiental. Desta forma, a procura de alternativas como as leguminosas, as algas e os insetos, acabam por ser apelidadas as novas proteínas do futuro. O que procuramos com este estudo é, de facto, caracterizar o consumo atual de leguminosas, algas e insetos, bem como perceber quais as motivações e barreiras que levam ao seu consumo em Portugal. A partir daí, esperamos poder tirar conclusões que levem ao desenvolvimento e implementação de estratégias que nos permitam aumentar a receptividade a estas alternativas de proteína num futuro próximo. Legenda Adriana Zanotto